Olá, meu nome é Lucas Pins, sou gerente de tecnologia na Promologicalis e vou falar um pouquinho para vocês sobre internet das coisas. Internet das coisas foi um termo criado nos laboratórios do MIT em 1999 e de 2013 para cá esse termo ganhou popularidade, principalmente no segmento de tecnologia da informação e comunicação e internet das coisas nada mais é do que você dotar objetos e coisas em geral de um componente eletrônico que vai permitir com que aquele objeto se conecte à internet, isso é internet das coisas.